Um homem foi preso em flagrante tentando furtar fios na região do Campo Grande. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, outros cinco indivíduos estavam envolvidos na ação, mas conseguiram fugir pouco antes que a guarnição chegasse ao local. Olha aí, hein? Ao fazer buscas nas proximidades, no viaduto da Avenida Contorno, os policiais do grupamento de rondas de Salvador e da Guarda Municipal encontraram o suspeito que também tentou escapar, mas foi contido e algemado pela guarnição. Com um homem foram encontrados 60 metros de cabo. O preso e os cabos foram levados para a central de flagrantes e tudo vai passar para audiência de custódia, né? Tudo não, o cara vai passar para audiência de custódia, que não é novidade, porque volta e meia se rouba cabos aí em todo canto da cidade e agora no Campo Grande também.